Otaque não vai não Agora que esse sol tá ficando bom Otaque não vai não Otaque não vai não Otaque não vai não Agora que esse sol tá ficando bom Otaque não vai não Otaque não vai não Give me all your money, give me all your shit I ain't blind, guys mine, use the fucking line Pretty creepy, don't know why, this is sick of why you die Ain't no time to spend your life Murder once you feel alive But you know I got it, come and get it Come back with that heat Bitch, you better get ready Your big bitch scared Shakin' like you ain't aware Smokin' hella strong You can smell it in my hair I will never stop Smokin' dope Gives me fucking hope Can you come and guess Bitches flex Ain't no fucking test Going down south With the blood in my mouth I just popped it one way Leave today, it ain't the same What the fuck you trying to play? I ain't playing any games I'm just joking all alone Do not try to hit my phone Players trying to knuckle out About to test my fucking nuts Stab for once or stab for twice Murder is so fucking nice I don't know if you add up P I don't know I don't know I don't know Agora que se sabe, não importa de novo, não Agora que se sabe, não importa de novo, não É só isso, não importa de novo, não Agora que se sabe, não importa de novo, não importa de novo, não importa de novo...